E nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, vai acontecer mais uma edição do Seminário A Vaz do Campo, lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ano passado nós estivemos por lá, esse ano já estamos com a equipe pronta para estarmos lá, a equipe ainda maior, com cobertura mais ampla, trazendo mais informações para o produtor rural, mais detalhes em todos os segmentos, ali tanto da parte institucional, política, técnica, grandes nomes já confirmados para a participação e apresentação no Seminário, serão três dias de muito aprendizado. E nós estaremos junto com o Marcelo Brun e toda a equipe da Vaz do Campo, trazendo esses detalhes e você vai poder acompanhar aí durante a nossa programação, tudo que vai acontecer, toda a programação, inclusive para quem deseja ir, site para inscrição, todas essas informações também. A gente vai trazer mais detalhes também para você, é com algumas pessoas que estiveram lá no passado, como o Vitor Gaiardo, o Valdeci Sovernigo, o Joel Raganin. Então, assim, nós estamos citando e essas pessoas estavam ali acompanhadas de suas respectivas esposas. É um evento para a família do agronegócio, que é importante que você se inteire e também possa participar. E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Jean Carlos Sartori, que é o gerente da Comigo, aqui em Jatai. Jean, bom dia. Bom dia, Fabélia. Tudo bem? Prazer mais uma vez aqui em nosso programa. Obrigado pelo convite, Fabélia. Uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigada. Vamos falar, assim, de um modo geral? A gente tem visto em uma chuvinha. Qual que é a perspectiva para essa safrinha? Com essas últimas chuvas que teve agora, na semana passada, o desenrolar da safrinha está muito boa. Vai ser uma safra muito cheia, né? Esperamos que nós conseguimos um preço satisfatório, que dê para cobrir os custos do produtor. Então, está todo mundo satisfeito com essa chuva também. E salvou aí, tinha algumas propriedades que tinha algum milho que tinha parotado mais no finalzinho de março. Conseguiu salvar também. Jean, a gente sempre fala que o produtor, na hora que ele não tem um problema, ele tem outro, né? Mas sempre tem uma preocupação. Esse ano, a questão de clima, nós estamos, acho que nós podemos dizer que estamos sossegados. Estamos bem, estamos. Esse ano, tanto na soja, que foi safra de verão, plantio de verão, como a safrinha, nós estamos de parabéns com o clima, né? O clima foi satisfatório, foi bom. Nós vamos ter uma safra répte, tanto na soja, tivemos, e no milho também, safrinha. Vai ter uma safra muito boa. É, e agora a gente já pode dizer isso? Porque a essa altura do campeonato, aquela fase mais sensível da cultura, ela já está completa, né? Já, já, o milho já, nesse desenrolar aí dos dias aí, já vai completando o ciclo, já tem gente que aqui, para próximos 15 dias, deve começar a colher, tem gente que já está em pronto de colher, talvez. Pamonha já se foi, tá? Ninguém tem mais chance agora de pamonha para esse ano no milho convencional, plantado nas culturas. E já está aí, está de aniversário. Tem novidades dentro da cooperativa para essa comemoração? Isso, já está aí, está de parabéns aí para os 122 anos, que vai comemorar agora dia 31 de maio. E nós, a partir de amanhã, segunda-feira, estaremos acompanhando também esse aniversário com a festa na loja da Comigo, de já está aí somente. Vai ser uma semana de ofertas para os produtores, são diversos itens que vão estar com preços promocionais. E a gente convida o produtor para estar indo lá, conferir os preços. E todos os dias, nós teremos um café da manhã para todos os produtores. Você está convidado, Fabiola, você e sua equipe, para ir lá. Com certeza iremos. Teremos um café da manhã para todos os produtores, de segunda até sábado. Com exceção de quarta, que como é feriado... É o feriado, né? É o feriado. Então, nós vamos estar ofertando essas ofertas para todos os produtores. Lembrando que é exclusivamente para a loja de Jatai. É o único local que vai ter essas ofertas. Então, o produtor da região que tiver que comprar tem que ir para a loja de Jatai. Eu ia te questionar isso. Se eu sou um cooperado lá de Paraúna, e por acaso, porque talvez deslocar de Paraúna aqui para fazer uma compra não vai valer a pena. Mas se eu estiver passando por aqui e eu quiser aproveitar essa oferta na loja de Jatai, mesmo a minha inscrição sendo de lá, eu posso aproveitar aqui? Você pode comprar. Sendo cooperada a cooperativa, em qualquer unidade nossa, você pode adquirir. Então, como nós teremos de promoção nesse dia, ele pode vir comprar aqui. E olha que os preços vão compensar sair de Paraúna para vir aqui, viu? Oh, então começa a provocação, né? Então, vai compensar. Isso é uma homenagem que a cooperativa está começando por Jatai e vai se estender por todos os municípios que tiver aniversário ao longo do ano. Então, a partir de ir, vai ser todos os meses. Então, não será um privilégio só de Jatai? É um presente que a cooperativa traz para o seu cooperado? Isso. Estamos começando por Jatai e agora, ao longo do ano, vai para todos os municípios. Olha, aqui de cabeça eu já sei que 5 de agosto é Rio Verde, né? Então, a semana de agosto aí também já, o produtor já pode se preparar para uma promoção. Isso. A gente só não sabe quais as datas, mas é próximo aniversário. Ou é uma semana antes, ou é durante, que nem nós de Jatai, ela vai estar, o aniversário vai estar no meio de semana, então vai pegar a semana cheia. Agora, as outras cidades podem ser na semana que antecede, pode ser na posterior, depende do dia que cair, tá? É, eu sei também, porque como a gente recebe o calendário da própria cooperativa trazendo aniversário das cidades, onde tem lojas, tem mais cidades fazendo aniversário agora, aí no mês de julho, não é só agosto não. Então, vai ter mais promoções por aí, né? Vai, vai ter mais promoção. E aí, a equipe técnica nossa vai estar presente toda na loja para tirar dúvida. O que for preciso, a equipe técnica vai estar lá para tirar as dúvidas também para o produtor em algum medicamento. Ah, eu ia te questionar se essa promoção pega, assim, pecuária, pega todos os setores, pode pegar qualquer setor da loja. Ele vai pegar mais na loja agropecuária, mesmo que aí você pega a parte de sessão de peças e na parte de veterinária. Lógico que alguma coisa no departamento de insumos, de defensiva, a gente vai estar ofertando junto lá, mas aí isso é no momento lá para a gente olhar os preços no momento lá. Mas a equipe agronômica vai estar lá também para dar a assistência que for necessária. Então, aquele bate-papo ali para tirar alguma dúvida, já pode aproveitar e passar por lá, tomar o café e fazer essa conversa? Isso, aproveita, vai lá, toma o café, sem compromisso, vai lá e olha os preços e a gente faz a negociação. Então, muito obrigada e parabéns para a cooperativa por essa iniciativa. Ok, obrigado a vocês pelo espaço e conto com vocês lá. E todo o produtor, estou esperando vocês para tomar café comigo lá. Pode ter certeza que nós estaremos por lá também. Vamos mostrar um pouquinho desse prestígio que o produtor rural traz para com o seu município também.